E a Prefeitura do Rio afirma que ainda não foi consultada sobre a Copa América e os jogadores da seleção estão insatisfeitos com a realização do torneio no país em meio à pandemia. Mais tarde tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O adversário é o Equador, dono do melhor ataque da competição. Só que a partida ficou em segundo plano. O assunto nos bastidores ainda é a realização da Copa América no Brasil. Na quarta-feira, os atletas se reuniram com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A conversa foi liderada por alguns dos atletas mais experientes do grupo. Eles demonstraram insatisfação com o evento no país em meio à pandemia. E principalmente por ficarem sabendo da notícia pela imprensa. O capitão da seleção, Casimiro, por exemplo, estava escalado para conversar com os jornalistas ontem antes do último treino em Porto Alegre. Mas não apareceu. Desde que o Brasil foi confirmado como sede, o silêncio é total entre os jogadores. Coube a Tite a responsabilidade de explicar a posição dos jogadores e da comissão técnica em relação ao torneio sul-americano. Ou, pelo menos, tentar. Temos uma opinião muito clara. E nós fomos, lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente, qual era a nossa opinião. No término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações vão ficar claras da nossa posição. Depois do jogo de hoje, o Brasil visita o Paraguai na terça-feira. No dia seguinte, está prevista a divulgação da lista de convocados para a Copa América. A competição começa dia 13 de junho. O Brasil estreia em Brasília contra a Venezuela. A competição vai ser sediada por quatro cidades. Entre elas, o Rio de Janeiro. O Engenhão vai receber sete partidas. E o Maracanã, apenas a final. Segundo o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, a prefeitura sequer foi consultada pela Comebol. Sem perguntar a minha opinião, eu acho que é meio inoportuno, nesse momento, um grande campeonato desse. Aliás, eu acho até que até agora não teve nenhuma consulta formal à secretaria. O que eu imagino é que eles estejam se guiando pelo decreto em vigor na cidade. O decreto em vigor na cidade permite a prática de jogos de futebol. Vemos aí agora dois flaflus sem torcida.